Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique Butler. Gente, eu tava ali na cozinha hoje, olhando, falei, será que eu saio de casa pra comprar planta? Falei, quer saber? Não, mandei um WhatsApp pra loja de planta, ó, ou seja, falei, me manda as duas árvores maiores que tiver aí. Olha a altura dessa planta, calistemo, conhecida como escova de garrafa. E aí eu também queria uma mangueira. Aí eu falei, Paloma, mangueira, gente, pede manga, tá, né? Falei, Paloma, qual manga você tem aí? Ela mandou algumas opções, eu falei, me manda mais alta. Aí ela me mandou essa manga Bourbon. Gente, eu acho que eu já tenho, eu acho que eu já tenho, mas tudo bem, vou ter duas. Você já comeu? Não. Alguém conhece? Eu gosto da Tommy, Tom, do interior. Já comentem aí qual sua manga preferida. Gente, vamos entrar, eu vou pelo terreno do galinheiro, né? Você gosta da Tommy. Amo a Tommy. Eu não gosto de manga, e aí? Ah, Gabriel, gente, é igual criança. Você fala, já comeu, né? Lógico, eu nunca comi manga. Ô, você quer me ajudar aqui? Não, eu não posso, porque eu tô te filmando. Tá bom. Eu que lute, né? Ah, Maria. Vamos pela roupa. Dá uma satisfação que eu tô comendo a roupa de ontem, né? É porque é o mesmo dia. Ele tá comendo a roupa de ontem, estamos com a mesma roupa de ontem, porque a gente tá ainda ontem. Mas a gente tá ainda hoje, não sei explicar. E agora, gente, o sol já já se põe, tá queimando, tá fortíssimo. Mas é bom que tá um fim de tarde já, então. Nossa, que linda, Gabriel. Tá lindona, hein? Eu tô achando que essa eu vou plantar ali no meio, entre a ficus e o flamboyant, em vez de plantar manga. Você que decide, não sei, eu achei ela ali. Olha como ela tá alta. Nossa, tá maravilhosa. Quantos metros, hein, Henrique? Nossa, aqui deve ter o quê? Passando galinheiro, deve ter uns seis, né? Não, acho que uns cinco. Uns cinco? E ela é cheirosa, gente. Essa planta dá uma florzinha que atrai muita abelha, muito beija-flor. A copa dela vira tipo salgueiro chorão, maroeira salsa, mas é florida. Então você pode podar pra ficar redondinha, bonitinha, ou deixar ela loucou, né? Ai, vamos lá, gente, que eu tenho que regar minhas plantas. Cai mais, o camaramei só cai, gente, pelo amor de Deus. Aqui? Eu acho, hein? Gente, o que aconteceu ali? Gente! O que você tá fazendo aí? Pedro. Eu preciso ir lá, Henrique. O Pedro subiu... Gente, ele subiu lá sozinho. O que você tá fazendo aí, Pedro? Eu vou lá pegar ele, Henrique. Quem foi que deixou você subir lá? Cara de pau, ainda volta todo feliz. Então eu vou plantar essa bonitona aqui, gente. Mesmo processo de tudo que eu faço. E a manga vai ficar ali. Tá vendo que tem uma coroa ali? Tá vendo? Tô, tô vendo. Aqui, gente. Aqui. Esse câmera, amei. E o sol tá ardendo, e são quase seis da tarde já. É uma plantinha que não foi pra frente, então a mangueira vai ser ali. Calistema, escova de garrafa e manga bourbon. O torrão tá grande, hein? Gigantesco. Arraicendo pra fora. Vai te dar trabalho. Vai. Vou fazer três vezes maior que isso, gente. Melhor chamar o trator. Queria. Eu queria. Mangueira plantada, então. Ó, quase... Da minha altura, né? Ou tá mais alta que eu? Tá da sua altura, vai. Deixa eu te dar essa. Essa é a colher de chá. Ficou lindo, hein? Ficou, né? E escova de garrafa plantadíssima também. Essa é a minha altura. Você precisa crescer só um pouquinho. Agora, essa definitivamente foi a mais alta que a gente plantou, né? Exatamente. Ai, gente, eu sei... Que nem o cedrinho, eu tô quase me arrependendo. Porque a Maria pisou, já o Pedro pisou. Peraí, você falou dos cachorros. Suas galinhas pisaram também. As galinhas deitaram, tá? Vocês param de falar da minha galinha. Ó, mas aos poucos vai, né? É. Aos poucos tá indo. Tá indo. Há de paciência. Ó, Gabriel regando todas as árvores novas. E eu fui cuidar da horta, reguei lá e peguei isso aqui pra fazer um chá. Quantas árvores no total? Não sei. Isso que eu ia falar. Regar todas as árvores novas não é pouca coisa. Não, gente. Não é pouca coisa, não. Pelas minhas contas, só aqui nesse terreno foram 15. Acho que você pulou. 16 ali com o hibisco, que é uma árvoreta. Acho que você pulou. Não, mas tem mais que 16? Só aqui, gente. Tudo nova. Bom, agora eu vou regar minha... Vou replantar minha rosinha, coitada. Gente, bobeou, dançou com o calor que fez aqui hoje. Olha minha empates, coitada. E alguém até falou aí. Empate, gente, é de impaciente. É isso mesmo que eu tinha lido. Porque ela não tem paciência pra crescer e cresce muito rápido. Então vou regar ela aqui. Vamos ver se ela volta. É só regar aquela volta. Coitada, gente. O sol hoje tá demais. Tá castigando as coitadas. Essa aqui não tá bem nesse vaso, não. Vou ter que passar pra um maior. Então não sei nem se ela vai ficar pendurada ali. Não vou nem replantar ela agora porque eu não tenho vaso pra ela. Eu tenho os vasos aí de plástico, mas ela teria que ficar escondida no cantinho, sabe? Não pendurada. Gente, eu reguei hoje à tarde. E já está esturricada de seca. Então eu vou regar hoje agora de novo. Infelizmente, né? Porque ela não gosta de se regar desse horário. Amanhã eu replanto ela. E eu queria fazer um elogio a esses vasos auto irrigáveis. Eu tô achando super... Olha isso, cara. Você levanta, põe água aqui dentro e tampa. Pronto. A planta vai conseguir puxar essa água. Não precisa rosquear. Achei super prático. Eu amei. A Maria já desceu pra avisar que são mais seis horas já, né? Que já era pra ela ter comido. Então eu vou pegar minha melissa. Acho que por aqui embaixo já foi. Por hoje é só. É, eu não falei, né? Melissa isso aqui, gente. Erva cidreira. Fazer um chazinho, um cheiro maravilhoso. Então acho que por aqui já deu, né? Vamos subir. Que coisa eu volto aqui depois. Tô vendo se eu tenho os ingredientes aqui pra fazer a cuca de amora. Que eu falei no vídeo de ontem, gente. Ó, tem amoras. Gente, menina, mil e uma utilidades, né? Ah, mas eu tô cansada. Plantou. O que mais? Regou. Fez almoço. E agora vai fazer uma cuca de amora. Bom, quem falou da cuca de amora foi a Sueli Silva. Eu não sei como que ela faz. Sueli, o que a gente ficou na vontade, né? Nossa, muito na vontade. O Gabriel também tava me cobrando. Só que essa aqui é a amora do mato. Então é uma amora grande, ó. Deixa eu mostrar. E ela é azeda. Então o que eu vou fazer? Vou fazer do meu jeito, né, gente? Fazer do meu jeitinho. Eu tenho aqui minha receitinha de cuca de banana. Que eu ainda não passei pro caderno novo. Vou fazer a mesma massa, a mesma farofa. E no lugar da banana, eu vou usar essas amoras. Vou colocar um leite condensado, um limãozinho. Vou dar uma incrementada, né? Só deixa eu tomar o banho pra tirar o espírito do Henrique Jardineiro. E aí entra o Henrique e cozinha. Cozinha não com penteiro. Agora sim estou renovado. O Gato vai tomar o banho dele. Já já ele veio pra me filmar aqui, gente. Ó, peguei quatro xícaras de amora. Vou começar fazendo o recheio. Então quatro xícaras de amora. Suco de um limão. Gente, vou deixar na descrição tudo isso, tá? E um leite condensado. Esse aqui vai ser o recheio. Vou usar um leite condensado inteiro. Porque essa amora realmente ela é bem azedinha. Se for aquelas mais doces, como a minha do pé. Eu não acho que tenha necessidade de você colocar um leite condensado inteiro, tá bom, gente? Aí mexo bem e reservo. Vocês não tem noção do cheiro disso aqui. Meu Deus! Dá vontade de comer agora, mas não, vou me controlar. Então, recheio preparado. Vou fazer agora farofa. Pra farofa, gente, três colheres de manteiga. Ó, então três colheres de sopa de manteiga. Uma xícara de açúcar. Uma xícara e meia de farinha de trigo. E o melhor, gente, uma colher de sopa bem cheia de canela em pó. Mas olha a minha, só tem esse tiquinho aqui. Vai ser isso. Ai, vamos ver quanto que dá, vai. Ó, deu uma colher de sopa rasa, vai. O ideal, eu gosto de colocar uma bem cheia. E aqui eu vou mexer bem. Se você quiser, gente, pode mexer com a mão também, tá? Eu tô mexendo com a colher mesmo. Não ficou exatamente da cor que eu queria. Porque, né, faltou canela aqui, gente. Mas olha a consistência, ó, bem de farofinha mesmo. Vamos reservar e vamos fazer a massa, gente. Lembrando que essa aqui é minha cuca de banana. Então, se você quiser fazer de banana, você substitui esse recheio de amora por seis bananas bem maduras e nanicas, tá? Será que assim fica melhor pra vocês me verem, gente? Eu já desacostumei do tripé, né? O Gabriel virou meu caminamento. Então, eu peguei aqui uma travessa. Não vou nem fazer em forma, pra ficar mais bonito. Vou untar com margarina e farinha de trigo, tá? Forma untada, então, eu gosto de untar antes de fazer a massa, porque aí já fica pronto, sabe? Mais prático. Pra massa, gente, super facinho também. Bom, vou fazer aqui quatro ovos. Tá pegando, Jesus amado? Não sei se tá pegando. Agora vocês enxergam. Dois, né? Contei dois. Quatro ovos, então. Já vou pré-aquecendo o forno enquanto isso. Bom, tomou banho. Tomou banho, tirei a terra do corpo. Então, vamos substituir esse tripé com dor e pox pelo Gabriel. Você precisa criar barmanha na sua cara e comprar outro, Henrique. Ah, não. Oxe, pra quem comprou outro, você tá pegando? Voltando, então, gente. Quatro ovos, três colheres de manteiga ou margarina, né? Eu derreto pra ficar mais fácil. Três quartos de xícara de leite. Ou seja, uma xícara quase cheia. Não precisa enxergar tanto, não. Você tá fazendo doce, mas eu tô com fome de salgada. Então, pensei nisso. Não sei se a gente vai jantar. Não sei se a gente vai jantar. Depois desse banho me deu uma fome. Eu tô morrendo de fome. Bom, gente, os líquidos foram esses. Eu não consigo explicar. Ah, cara de ótimo. Acrescento duas xícaras de farinha de trigo nessa massa. Gente, eu não vou peneirar. Ele não vai peneirar porque ele tá fazendo do jeitinho dele. É, do meu jeitinho. Mas se peneirar, tá melhor, né? O bolo fica mais fofinho. Então, duas xícaras de farinha de trigo. Uma xícara de amido de milho. Então, o amido de milho, eu acho que ele deixa a massa mais leve também, né? Não fica tão pesada. Coloco também duas xícaras de açúcar. E aí eu mexo, gente. Por último, é o fermento, né? Nossa, esse puê. Olha isso. Nossa senhora. Esse é bom, hein? Esse é ótimo. Eu falei, né? Que não usei? Olha lá. Como eu tinha usado? Nossa, não dá, não. Gente, coisa horrorosa. Não dá. Ah, porque esse meu que eu colei com cascola. Ó, porque esse aqui tinha soltado. Vou usar esse meu aqui. Ah, e ele não quebrou meu negocinho de cortar? Você contou, você contou. Eu sei, mas eu quero mostrar um novo. Não, ah, um novo. Ele quebrou esse meu, que eu adorava. Era da época da minha avó isso daí. E eu amo até hoje. Aí compramos esse aqui, Chiquermo, gente. Foi baratíssimo. Aí veio no... Veio o manual falando que você tem que lavar com sabão neutro. Foi nem cinco reais. Ou foi? Eu acho que foi uns cinco ou seis reais. Cinco, seis. Ó, eu odiei. Odiei, prefiro mil vezes esse. Porque esse aqui você vai cortar e ele fica girando no meio do corte. Então ela fica amarelo. Deve ter alguma travinha que você não sabe usar. Ah, será? Eu falo mal das coisas. É, certeza. Bom, gente. Mexi aqui a massa, a consistência dela. Ela fica bem amarelona assim, porque o ovo é caipira, né? As minhas pipi. Pra finalizar, uma colher de sopa de fermento em pó. Eu não coloco muito rasa, não. E agora a gente tem que prestar atenção na montagem. Gente, então, amanhã a gente vai num lugar que se der certo, se a gente for mesmo, vai ser o vídeo de domingo. Eu acho que vocês vão gostar. Eu tô muito animado pra ir. Eu também. Vamos lá, montagem. Gente, vai ser assim. Massa, recheio, farofa. Massa, recheio, farofa. Se fosse a banana, massa, banana, farofa, massa, banana, farofa. Então eu vou colocar metade da massa aqui. Agora vamos ao recheio. O Henrique, gente, ele gosta de uma coisa doce, 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 que até arde a boca. Mas quando eu faço o bolo pras pessoas, assim, que é aniversário, eu não molho muito. Eu gosto de bolo molhadinho e muito doce. Então eu dou uma maneirada aí, porque eu sei que não é todo mundo que gosta. Tanto é que a gente vai assim em doceria, eu peço dois. Ah, se eu tô na... Ó, me dá água na mão. Se eu tô na dúvida... Conta. Porque às vezes eu fico... Eu demoro muito pra escolher entre dois bolos, por exemplo. Ou dois doces. Eu pego os dois. Sai de lá com a garganta ardeira. Ó, então eu finalizei a primeira camada de massa e amora. Massa e amora, agora farofa. Venho com a farofa. Também uso metade da farofa. Venho com a segunda parte da massa. E o mesmo processo agora, gente. O recheio e a farofa. Ó, vamos levar ao forno. Já tá pré-aquecido. Eu vou... Depois eu conto pra vocês quanto tempo ficou. Eu acho que uns 30 minutinhos. 180 graus. Meia hora aí, então. Enquanto isso, eu vou lavar a louça. Gente, olha minhas violentinhas. Eu queria mostrar pra vocês antes de eu lavar a louça. Porque eu acho que elas estão amando ficar aqui em casa, ó. Ó, tão bonitas mesmo. Uma outra que distor. Mas essas assim, a gente já tira. Essas flores feias. Mas, ó, abrindo vários botões. Como que eu cuido delas? Eu tô deixando na janela ali da lavanderia. É a mesma iluminação daqui. Bate o sol... Eu acho que é mais claro. Agora não mais, porque o sol mudou. Então, de manhã ele já tá nascendo aqui. Antes nascia mais pra lá. Não sei. Bate o sol da manhã e é bem claro, né? É muito claro lá. E eu tô regando elas por imersão. Eu pego um balde d'água, um potinho. E coloco por um tempo assim. Ela fica bem úmida, sem molhar folha, ó. Cada quanto tempo? Tô fazendo umas duas vezes por semana. Eu toco. Porque aqui dentro é mais fresquinho, né? Se fosse ali na churrasqueira, eu ia ter que regar umas três vezes. Bem mais. Porque, nossa senhora, ali é muito mais... É impressionante isso, né? Sim. Até a maioria, às vezes, quer ficar aqui na cozinha, tá tudo aberto. Ela fica aqui na cozinha. A cozinha é bem fresquinha. Aqui é bem fresquinho. Então, eu tô amando. Eu acho lindo a violetinha, né? E a gente acaba, às vezes, não dando valor, porque é muito simples. Mas olha que coisa mais linda. Linda. Essa cor tá linda. Maravilhosa, né? E ela tem um brilho. Vou, enfim, te lavar a louça, vai. Ó, cancelei. Tá filmando? Tô. Cancelei, gente. Tava faltando cinco minutinhos. Ou seja, 25 minutos no forno. Ai, que cheiro, meu Deus. Será que tá gostoso? Olha. Caram. Olha que bonito. Olha. Bonita está, hein? Será que tá bom? Vamos deixar esfriar só um pouquinho. Deixa eu filmar de perto, peraí. Ó, bonito está, hein? Ó lá. Então, no fundo temos amora. No meio temos amora. Em cima temos amora. Então, ficou uma cuca. Será que ficou muito doce? Vamos experimentar. Então, enquanto a cuca esfria, né? A gente não vai comer agora. O Gabriel foi fazer. O que você tá fazendo? Ah, uma juntinha especial pra você. É pão na chapa. Eu peguei aqui, gente, pra ver o que vocês estão falando. Não é na chapa, não? Na... No grill. No grill, na sanduicheira. Gente, olha aqui. Ana Moura. Ficou show a horta. Faz a panqueca pro Gabriel. Nossa senhora, o que eu já fiz? Tânia de Castro. Henrique, plante a falsa vinha. Fica linda. As folhas caem no inverno, mas nascem rapidamente. Além de tudo, deixa a casa com o ar chique. Tânia, vou pensar então nessa possibilidade. Porque eu acho linda a falsa vinha. É que a gente realmente queria tampar o muro. Mas se cai, já volta, né? Sônia Maria Galvão. Henrique, não deixa o Gabriel tomar conta do seu cantinho. Amei, Sônia. Gente, era só um varal. O varal depois do sexto de pregador. Olha, a Lu falou. Tadinha da empate lá atrás. Murchinha. Esqueceu dela, Henrique? Quatro likes. Gente, eles são terríveis. Vocês escondam meu vídeo lá no comentário dos outros. Esqueci dela. Esqueci de regar hoje. Um dia só. E eu filmei o time-lapse. Vocês viram, gente, como ficou? É que minha bateria acabou no meio. Mas ela voltou rapidinho. Lu, beijão, viu? Agora nunca mais eu vou esquecer dela. Sheila Marques Fagundes elogiando o céu daqui. Gente, tava muito calor. E em muitos lugares tava nublado, né? Um dia mais preguiçosinho. Aqui não. Aqui tava bem bonito. Eu tô sem óculos. Eita, Sandra Canto. Faz a panqueca pro Gabriel, coitadinho. 39 likes. Obrigado, Sandra. E as 39 pessoas que curtiram. Ai, a Mariana, da Tia Vitinha. Henrique, coitado do Gabriel, ele te filma o dia todo. Eu mereço, gente. Cláudia Maria Carrilho, faz panqueca pra ele. Gente, vocês são terríveis. Olha, Guilherme Cury também falou, tadinho do gá. Gente, eu sofro. Gente, a panqueca que eu gosto é aquela panqueca mais simples. Com carne moída, não é nada assim de recheio especial. É da mais simplesinha. Eu vou fazer, gente. Eu não fazia porque minha frigideira era ruim. Essa aí melhorzinha. E eu achava que sujava a frigideira. Depois suja a forno, liquidificador. Mas você sabe que eu amo lavar louça. Juro por Deus. Pior como você tá plantando um vaso. Que você suja o calapia, suja o piso. Quem limpa sou eu. Ah, eu limpo também, gente. Que isso. A Verinha Cordeiro com o meu estrogonofe também. A de Janira Zanetti. Acordo todo dia às 5 da manhã e já me lembro do Henrique fazendo café nesse horário. Também durmo com as galinhas. Às 9 já estou na cama. Gente, agora são 8h30 e eu tô caindo de sono. Já meu olho tá ardeiro. E o Gabriel tem acordado cedo, gente. Eu acordo cedo, meu anjo. Tem acordado cedo, gente. Ana Machado tava de folga. Dia de folga e assistindo os melhores. Ai, meu amor, obrigado, viu? Espero que você tenha aproveitado aí o dia de folga. É tão bom, né? Que dia a gente tirou de folga? Segunda-feira. Domingo. Domingo? O que a gente fez domingo? Tiramos o dia de folga. Nada. É bom, né, a gente fazer nada. Domingo a gente tava no calorzinho à tarde. Ah, não. Foi no feriado que a gente fez isso. O quê? Ficamos aqui sentados. Ah, entendi que a gente... Fazia tempo que a gente ficava sem fazer nada. Jantinho especial. Ó, que bonito. Eu vou parar de responder vocês. Edi Souza, um abraço. Tá sempre comentando. Mariave Batista. Ai, gente. Olha só, gente positiva. Tatiane Matos. Lianinha Barbosa. Eu falei que ia parar de responder, mas não consigo, ó. E eu me cobro, porque às vezes eu não consigo responder todo mundo. Ah, eu quero comprar... Que eu tô lendo aqui o Eduardo Bombardi. Falou da Cuncella de Adão. Eu quero a Variegata. Ah, é? É o meu próximo o quê? Você já viu o preço da Variegata? Já, mas vai que alguém me dá uma mudinha. Eu vou no Garden e falo que não tem uma mudinha, não? Gente, vamos lá jantar. Já, já a gente mostra aí como ficou a cuca. Parabéns, viu, Gabriel? Tava uma delícia a sua janta. Depois eu passo a receita. Tá bom. Próximo vídeo, então, será o Gabriel fazendo a receitinha? Deixa na descrição. Os textos, gente. É bem difícil. Mas eu acho que todo mundo vai aprender rapidinho. Ai, que bonito. Agora, agora é a sobremesa. Vamos ver. Vamos experimentar, então, né? Vamos ver se tá bom, depois eu pego mais, porque a gente vai pegar mais. Nem comeu, você já quer outro. Calma, pra eu ver se tá bom mesmo, né, gente? Vai me filmar comendo? Sim. Nossa, que suspense. Calma. Eu tava com medo dessa hora não ficar doce, ficar muito azeda. Nossa, gente, é bom, né, esse negócio? Ih, fazendo careta, gente. E aí, Gabriel? Pera. Gente, eu gostei. Eu achei assim, a amora desceu. Eu tava esperando um outro gosto pelo cheiro do creme de amora, do recheio. Eu achei que fosse ficar mais doce. Não ficou. Não, não ficou doce, enjoativo. Também não ficou azedo. Gostei, gostei. Mas eu prefiro a de banana. Isso que eu ia te perguntar agora. Eu prefiro a cuca de banana. O que você prefere? A cuca de banana ou a de amora? É, eu prefiro a de banana. Eu vou comer outro pedaço? Eu também, pra ter certeza. Pra ter certeza. Fica mais do medo. Mas eu gostei, mas eu também prefiro a de banana. Ah, gente, agora sim. O meio tava um segredinho do Henrique, especial. Ainda prefiro a de banana, mas é muito boa, gente. É. Não vou falar que assim, ah, é uau, é uma... Não, é diferente, muda um pouco pra não ser banana. Mas o que eu mais gosto da cuca é a massa com a farofa. Pode ser a fruta que for. Banana, a... como chama? Amora. Eu gosto da massa da cuca, eu adoro essa massa. Ela é uma massa, a farofinha é maravilhosa e a massa ela é mais consistente, assim, ao mesmo tempo ela é leve por conta do amido, né? Então assim, gostei bastante. Faria novamente? Faria. Faria, sim. Com certeza, gente. Pra mudar, eu gosto. É legal. Eu acho que tudo vai de gosto, né, gente? A massa é igual, mas quem é muito fã de amora também, a gente, ó, além de ter jantado agora, a gente já comeu amora, dá-lhe amora, né? Fiz geleia de amora. Se a gente se mudou pra cá, a gente comeu muita amora. Muita amora. Mas se for bom sim, gente, façam. E se tiverem ideias de o que a gente pode usar na cuca, além da amora e da banana, já comenta aí. E outras receitas também, né? Não precisa, gente. Antes de encerrar, gente, eu quero mandar um super beijo pro João Vitor Modesto Gomes. Ele tem 16 anos, ó o comentário dele. Henrique, tenho 16 anos e amo plantas. Minha família me chama de velho. Quem nunca, né, gente? Mas eu descobri que tem uma boa mão pras plantas. Um dom que descobri graças a você em seus vídeos. Ai, que felicidade, gente. Muito obrigado mesmo. Seu carisma faz a gente se apaixonar por você. Manda um beijo pra mim em um dos seus vídeos. Meu sonho, um beijo. João, beijão. Muito obrigado eu. Eu que tenho que agradecer. Fico muito feliz. E já vamos marcando encontrinho já já pra gente trocar mudinha, né, garra? É, lógico. E o João, ainda mais na idade dele, 16 anos, já que eu dei de plantas. Pois é, né? Eu tenho quase 16. Eu tenho 18. Passado, né? João, beijão pra você. Eu quero mandar um outro beijo pra filha da Rita, Júlia. Olha, do Rio Grande do Sul. É viciada nos nossos vídeos. Ama demais e se diverte muito. Falou que chega a olhar várias vezes os mesmos. Gente, igual minha avó. Minha avó falou que assiste três vezes. Não sei como nem jovem. Eu me canso. Manda um beijão pra minha filha Júlia, de 9 anos, que adora o Pedro e a Maria. Júlia, um beijo. Cadê esses dois? Olha lá. Aqui, Maria. Manda um beijo pra Júlia e Maria. Só sentindo o cheirinho da Mora. E o Pedro tá ali, ó. Andou hoje o dia inteiro. Beijo, Júlia. Gente, foi isso então. Hoje o dia foi longo, ó. Gravamos dois vídeos. Porque o vídeo de ontem foi gravado hoje também. Olha lá o gordinho. Olha o gordinho aparecendo. Gente, um ótimo fim de semana pra vocês. Domingo tamo aí. Tá? Eu sei que de quinta pra domingo tem dois diazinhos aí sem vídeo. Mas tamo lá pelo Instagram também. Canal Henrique Butler. Né, Ayke? Dá um beijo, Ayke. Dá um beijo, Ayke. Tchau. Beijo, tchau. Tchau.